Atos dos Apóstolos Capítulo 2, 14 a 21 Todos acharam? Está no monitor Porém Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras 15 Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel E nos últimos dias De novo, 17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos Também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Amém Queridos irmãos, já ouvimos bastante louvores esta noite E ainda vamos ouvir Mas vamos dar primazia à palavra, amém? Amém A palavra de Deus, ela é substancial para nós E eu estive esses dias Após um congresso de quatro dias A gente meditando sobre avivamento Mas ainda ficou algo no meu coração para falar sobre esse assunto E eu escrevi aqui na minha bíblia Fiz um rascunho Sobre o avivamento dos últimos dias Digam comigo, o avivamento Dos últimos dias Nós lemos aqui em Atos 2 O apóstolo Pedro Levanta-se no dia de Pentecoste Em meio a todo aquele movimento do Espírito As pessoas achando até que os discípulos estavam embriagados Sem compreender o que estava acontecendo E Pedro levanta-se e diz Olha, isso que vocês estão vendo aí E ouvindo Nada mais é que o que foi dito pelo profeta Joel É o cumprimento da palavra de Deus Glória a Deus Glória a Deus E nos últimos dias Acontecerá Toda a igreja Um, dois, três E nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu Espírito Derramarei sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas Profetizarão Profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos Glória a Deus Os últimos dias Eu creio que Nenhum daqueles que fazem parte da igreja do Senhor Que leem Bíblia Que gostam de culto de doutrina Culto de ensino Eu creio que Nenhum desses Estão desapercebidos Que nós estamos vivendo Os últimos Dias Os últimos dias Se estamos vivendo Os últimos dias É porque Jesus está Voltando Voltando Glória a Deus Então está atrelada aí Duas profecias Duas grandes promessas da Bíblia Avivamento E arrebatamento Aleluia Diga comigo Avivamento Avivamento E arrebatamento E arrebatamento São duas grandes profecias bíblicas Glória a Deus Duas grandes promessas Que nesse texto da palavra de Deus O apóstolo inspirado pelo Espírito Santo Traz para nós Glória a Deus Nos traz a promessa que Deus fez através de Joel Dizendo que nos últimos dias Acontecerá Glória a Deus Ele não disse assim Talvez vai acontecer Glória a Deus Ele não disse Olha se acontecer isso Possivelmente Virá Não E nos últimos dias Acontecerá Aleluia Então que o diabo queira Que não queira Nos últimos dias Vai acontecer um avivamento E logo o arrebatamento desta igreja Amém Aleluia Porque se Jesus voltar Sem um avivamento Na vida dos crentes Aleluia Permita dizer-lhes que Ficaria muita gente Muitos crentes Que estão dormindo Que estão desapercebidos Que estão como as virgens loucas Lá do capítulo 25 de São Mateus Aleluia Mas como Jesus nos ama Glória a Deus Eu estou dizendo Como Jesus nos ama Como Jesus deu a sua vida Pela sua igreja Para nos levar Para o céu Aleluia Então por sua graça E por sua misericórdia Glória a Deus Ele promete na sua palavra Que antes do arrebatamento Nos últimos dias Acontecerá um avivamento mundial Aleluia Amém Glória a Deus Sempre houveram avivamentos Nós ouvimos falar De muitos avivamentos Inclusive os avivamentos americanos Eu vou começar por lá Porque quero abordar algo Que está acontecendo ainda por lá Mas daqueles avivamentos Foram marcados por pregadores Que pregavam a genuína palavra de Deus Aleluia Não há avivamento genuíno irmão Sem a pregação Da verdadeira palavra Glória a Jesus Se você souber De algum movimento Sem a palavra Isso pode ter um outro nome Menos avivamento Porque o verdadeiro avivamento Ele é produzido Pelo poder Da palavra Amém Por isso eu me preocupo Em pregar os irmãos A palavra Porque se a palavra Não produzir o avivamento Eu é que não vou produzir Aleluia Porque o verdadeiro avivamento Ele é produzido Pelo poder da palavra Aleluia Amém O Espírito Santo Se utiliza da palavra Para avivar os nossos corações Oh glória Naqueles dias lá Jonathan Edward Grande Homem de Deus Que Deus levantou George Redfield Foi outro grande Homem de Deus Que ensinava a palavra Ensinava a palavra Dias inteiros Ensinando a palavra Glória a Deus E através do ensinamento Da palavra Deus foi mandando Um avivamento espiritual Glória a Deus Depois veio De Helimuth Grande avivamento espiritual Em Chicago Quantas vidas Foram sacudidas Pelo poder de Deus Mas tudo Resultado Da pregação Da palavra Aleluia Depois aí Billy Sunday Outro grande homem De Deus Que ensinava a palavra Depois veio Billy Graham Maior evangelista Do século XX Ganhou Milhares e milhares De vidas Para Cristo Mas tudo Com o poder Da palavra Aleluia Glória seja Dado o nome do Senhor Homens que Levaram muitas almas A Cristo Homem que Deus levantou Para levar almas Em lágrimas Glória a Deus A presença de Cristo Aleluia Olha Charles Finney Outro grande homem de Deus Ele dizia sempre Em seus sermões Em suas mensagens Ele dizia Não pode haver avivamento Enquanto o Senhor Não vê Olhos molhados Na congregação Glória a Deus Palavra de Charles Finney Não pode haver avivamento Enquanto o Senhor Não vê olhos Molhados Na congregação Glória a Deus Você quer avivamento Verdadeiro Genuíno Comece a chorar Glória a Jesus Tem que derramar lágrimas Na presença de Deus Aleluia Significa dizer que Quando você é tocado Pela palavra O Espírito Santo Faz uma obra No seu ser E aí você chora Você se derrama Na presença de Deus O avivamento O avivamento já está começando Glória a Deus Pastor o que é um avivamento espiritual É a primeira pergunta que eu quero responder essa noite O que é um avivamento espiritual Por que pastor isso? Porque eu estou percebendo Não estou falando aqui local Mas em regra geral No mundo inteiro As pessoas hoje não estão sabendo definir o que é um avivamento Está havendo muita dúvida As pessoas dizem Isso é um avivamento E não é aquilo E não é O que é um avivamento Então vamos essa noite começar A trazer para os irmãos A luz da Bíblia O que é um avivamento Para os irmãos entenderem O que é realmente A luz da Bíblia Um avivamento espiritual Glória a Deus Aleluia Avivamento é algo que gera transformação Imediata numa vida O verdadeiro avivamento é algo Que gera uma transformação Pastor eu estou avivado Glória a Deus que eu recebi um avivamento Amém Mudou alguma coisa? Não Vá orar que você ainda precisa desse avivamento Glória a Deus Porque o verdadeiro avivamento Ele gera uma transformação imediata Na vida de quem recebe Glória Avivamento é uma experiência cristã individual Outra coisa Avivamento não é coletivo Avivamento começa em mim Começa em você Começa no coração Eu gosto daquele Que aviva Senhor a tua obra de novo Começando aonde? Em mim No meu coração Esse é o verdadeiro avivamento Glória seja dada o nome do Senhor É alguém Quando alguém corresponde Inteiramente a graça divina Ah essa pessoa está recebendo um avivamento espiritual Uma maravilhosa certeza do perdão dos pecados O avivamento traz isso Certeza de quem está perdoado Que sua alma está limpa De que você está na presença de Deus A sua fé não vacila Diante das promessas Quando o crente está avivado Ele crê que as promessas de Deus vão se cumprir Glória a Deus Quando o crente está avivado A oração dele palpita Com o aroma do céu É um desejo de orar Não precisa estar mandando Não precisa estar forçando Quando o crente está avivado É por ele mesmo É um desejo que ele tem De estar aos pés de Jesus Glória Senhor enche o coração Canções vêm Louvor espontâneo Adoração Aleluia Alguém tem reclamado E às vezes até na mídia a gente ouve alguém Mas para que o pregador agora Fica mandando as pessoas Diga amém Levanta a mão Fale Responda Sabe o que acontece irmão Quando o avivamento Está dominando os corações Nem precisa você mandar Ninguém dá glória a Deus Ninguém adora a Deus Mas quando falta o avivamento Tem que a gente estar mandando Irmão Dê glória Para ver se você dando glória Abre o coração para o Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Mesmo assim ainda há sofrimentos Tentações Mas no centro de tudo está A necessidade de um Avivamento Vindo o avivamento O avivamento vai resolvendo Todas essas questões Glória a Deus Porque o Espírito Santo vai resolvendo Vai fazendo Aleluia Cristo é real Tua paz preenche o coração do crente No avivamento O presença do Espírito Santo vai fortalecendo O avivamento implica Em mais De Deus Mais de Deus Glória a Deus Quando o avivamento vem Já sei mais claro Quando o avivamento vem Para uma vida Ele se preocupa em ter mais De Deus Glória Eu quero mais de Deus Eu quero mais de Deus Eu preciso mais de Deus Amém O desejo dele é mais de Deus Glória a Jesus Quando vem o avivamento As pessoas se despertam Para uma experiência com Deus A unidade da fé A comunhão Glória a Deus Os crentes são aproximados O amor de Deus é derramado Os crentes se amam mais Quer ver uma igreja unida É Deus mandar um avivamento Glória a Deus Não tem mais questão de alto Baixo Branco Negro Rico Pobre Nada Ninguém está preocupado com outra coisa Senão só Mais de Deus Glória a Deus Aleluia É o avivamento Quem faz isso Glória seja dada O nome do Senhor Enche os corações de amor As pessoas se preocupam mais Com as almas Aquela sede de ganhar almas Quem é que faz isso Só o Espírito Santo Não conheço o homem da terra Que consiga fazer isso Mas quando você é avivado Pelo Espírito Santo Aí nasce aquela paixão Aleluia Paixão pelas almas Eu era garotinho Acho que 10, 11 anos Meu pai me deu um livro José Fismich Paixão pelas almas Se você nunca leu esse livro Eu lhe aconselho a ler Um homem que chorava Dobrava os joelhos E ficava gritando Senhor Dá minha alma Senão eu morrerei Glória a Deus Dá minha alma Senão tire a minha vida Olha Olha que paixão Pelas almas Mas quem é que faz isso Quem é que faz isso Igreja O Espírito Santo Só o Espírito Santo Glória a Deus Paixão pelas almas Glória a Deus Vontade de fazer a obra Preocupação Com os oprimidos Com os necessitados Com os mais fracos Com os que estão cambaleando Glória a Deus Quem está avivado Se preocupa Ora Chora Intercede Não critica Não fala mal Mas vai para o joelho E diz Senhor Eu quero ver Essa alma fortalecida Eu quero ganhar Essa vida para Cristo E vai levando Aquela vida No poder da intercessão Aleluia Glória a Deus Amor Amor transborda Isso é algo glorioso Aí os pecadores São tocados E buscam A salvação Glória a Deus Através desse mover Do Espírito Não pensem vocês Que avivamento Espanta pecadores Não Tem gente que se preocupar O barulho Vai Não, não, não Se é avivamento Mesmo do Espírito Santo Ao invés de Irar as pessoas Ao invés de revolta Vai abrir o coração deles Eles vão vir Para ver Deus operando Na vida Amém Glória Glória a Deus Restituições são feitas Quando o avivamento vem Restituições são feitas Voluntariamente Vocês sabem o que foi Que aconteceu na casa de Zaqueu? Ele foi avivado Zaqueu Era religioso Mas faltava ter uma experiência Com Jesus Mas quando Jesus Chega na sua casa Que participa daquele banquete Zaqueu É sacudido Pela prensa do Senhor Primeira coisa que ele diz Senhor Eu restituo Quadruplicadamente Aleluia Aleluia Eu vou devolver Aleluia Isso é uma obra Do Espírito Santo Do avivamento De Deus Lá eles são Restaurados Os padrões de morais Do povo São restituídos Oh que maravilha A integridade volta A obra do Espírito Santo Agindo na vida Da igreja Amém Glória seja Dado o nome do Senhor Meus amados irmãos Eu creio que isso é importantíssimo Aumentar o amor A Deus O amor A palavra Quando um crente está Com a chama Do avivamento apagada Ele perde o amor Pela palavra Perde o amor A escola dominical Perde o amor A oração Eita Jesus Mas quando ele está Avivado Oh Ele não veio da hora Do culto Ele quer estar na igreja Glória a Deus Aleluia Ele quer estar orando Ele quer estar falando Com Jesus Eu comparo o avivamento A paixão Ao romantismo Humano Há uma comparação Que pode se fazer Se lendo cantares Dá para ver isso A intimidade Glória a Deus Quem está em amor Quem está apaixonado Quem está junto Quem está perto Assim é quem está avivado Quer estar falando com o noivo Quer estar falando com Jesus Quer estar na presença de Jesus Quer estar conversando com Ele É o avivamento na alma Glória a Deus Glória a Deus Quando o avivamento vem Pessoas se juntam para fazer a obra Muitos Muitos esforços pelo trabalho Há um sacrifício pela obra Glória a Deus Todos estão empenhados Vamos fazer o trabalho Glória a Deus Se decide Para entregar a vida a Cristo Só uma pessoa avivada Eu entrego minha vida a Cristo Eu quero viver para Cristo Glória a Deus Toda minha vida eu quero Entregar para o serviço do Senhor Glória a Deus Só uma obra do Espírito Santo Que pode fazer isto acontecer Glória a Deus Deus é infinitamente poderoso Para derramar sobre nós Do seu Espírito Nesses últimos dias Amém A promessa está de pé Glória a Deus E nos últimos dias Completem E nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu Espírito Derramarei sobre toda a carne Os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Os vossos jovens Terão visões E os vossos velhos Sonharão sonhos A promessa É de um derramar Como um rio Transbordante Que vai vir sobre a igreja Amém Glória a Deus Eu estou dizendo Que a promessa É como de um rio Transbordante Que vai vir sobre a igreja Glória a Deus Deus não promete um copo Não é apenas gotas Glória a Jesus É derramarei Amém Quem está esperando Esse derramamento Aleluia Derramarei do meu Espírito É como um rio Aleluia O rio do Espírito Vai ser derramado Sobre a igreja Louvado seja Glória a Deus O nome do Senhor Para sempre Começamos Nesse início de ano Ouvindo Em todo o mundo De um avivamento Na Universidade de Asbury Nos Estados Unidos Um grupo de jovens Numa faculdade E tinha lá Uma capela De oração E os jovens Se reuniam Semanalmente Ali para orar Para cantar Naturalmente Como nós Nós nos reunimos Semana Mas de repente Estou dizendo Que de repente Eles começaram A cantar Começaram a orar Ouviram uma palavra Muito simples Se você ouvir A palavra Que foi dada Você vai ver Que é uma palavra Muito simples Mas aí Deus Interferiu Na história Daquela gente Glória a Deus Porque não é O agir do homem Não é O falar do homem Não é O saber do homem É uma intervenção Divina Aleluia É Deus decidir Agora eu vou descer Sobre essa igreja Se ele decidir Prepare Que o rio vai correr Amém Oh glória E aqueles jovens Se reuniram ali Continuaram reunidos E cantando E passou 10 horas E passou 15 horas E passou 40 horas E foi passando E 100 horas 200 horas E estão lá Orando E clamando E só não está maior O movimento Porque a polícia Está se interferindo Porque disse Que está preocupando Está causando Um movimento Muito grande Na cidade Está gente E no gente Do mundo inteiro Para ver O que é um avivamento Glória a Deus Oh irmão Eu tenho um conselho Para dar Não precisa viajar Para lugar nenhum não Dobre o seu joelho Caia na presença de Deus Que aqui mesmo Você vai ver o avivamento Acontecer Nos últimos dias Acontecerá Nos últimos dias Acontecerá É uma certeza É uma certeza Não tem dúvida nenhuma Acontecerá Glória a Deus Diz Deus Do meu espírito Do meu espírito Eu derramarei Sobre toda a carne Aleluia Interessante Interessante Que a promessa É universal É para toda a carne Glória a Deus É para todas as gente Quem buscar Vai receber Glória a Deus Esse avivamento Que comove Esse avivamento Que levanta Esse avivamento Que dinamiza Esse avivamento Que fortalece Toda a carne Receberá Glória a Deus Derramarei Vossos filhos Vossas filhas É para a família Sua família Vai receber um avivamento Nesses últimos dias Glória a Deus Não tem gente Que não entendeu Estou profetizando Que sua família Vai receber um avivamento Nesses últimos dias Amém Filhos e filhas Aleluia Servos e servas Glória Jovens Velhos Um avivamento Envolvente Amém Oh glória a Deus Bendito seja O nome do Senhor Acontecerá O avivamento De Deus Lembra o avivamento De 1906 Ah No interior De um armazém De cereais Na rua Azusa Em Los Angeles Na Califórnia Quem já leu Um grupo também Começou a orar Começou a ler a Bíblia Agora tem que orar E ler Bíblia Tem que orar E buscar na palavra Porque através da oração E da palavra Que o Espírito Santo Se interfere Glória a Deus 1906 Num armazém De cereais Não era nem uma casa Bonita como essa aqui Um templo bonito Era num armazém De cereais 1906 1906 Rua Azusa Los Angeles Reunidos ali Começaram a orar A palavra Ah O avivamento veio Glória a Deus O Espírito Santo Começou a se manifestar ali Glória a Jesus Pastor William Seymour Ah que homem Ah que homem Usado por Deus Glória a Deus Um instrumento de Deus Não demorou muito O fervor se espalhou Chegou a Chicago Depois Saltbinde Depois a cidade de Indiana Cidade onde morava O pastor Gunavíngre Você vai dar glória a Deus agora Oh glória Gunavíngre foi Foi tocado Foi também Alcançado Pelo avivamento Começou lá naquele Armazém E foi se espalhando Se espalhando Se espalhando Vai começar aqui em São Miguel E vai se espalhar Se espalhar Amém Oh glória a Deus Chegou na cidade Aleluia De Indiana Onde morava o pastor Gunavíngre Que já tinha vindo Da Europa Para estudar Nos Estados Unidos Quando ele é tocado Quando o Espírito Santo Desce sobre ele Ele recebe O batismo Com o Espírito Santo Naquele movimento Jesus batizando Batizando com o Espírito Santo Sabe o que acontece Esse piedoso Cervo de Deus Batizado com o Espírito Santo Ouve uma profecia Glória a Deus Vai para Belém Do Pará Glória a Deus Vai para Belém Do Pará Glória Eu tenho uma obra Para fazer Naquele lugar A história Diz que ele Nem sabia Onde era Belém Do Pará Pegaram um Atlas O cara olhando O cara olhando o mapa Não sei Alguma coisa assim Mapa Mundi Alguma coisa Até descobriram Belém do Pará Fica no Brasil Glória Como é que a gente Vai para lá Não tem dinheiro Mas Deus Vai mandar o dinheiro Pegaram um navio Terceira classe Embarcaram para Belém Chegaram em Belém Do Pará 1910 1911 Vão para uma igreja Não tinha onde ficar Vão para uma igreja Batista Começam a pregar O Pentecoste Batista com o Espírito Santo O avivamento Foram expulsos da lista Não A gente não crê Nessa doutrina Glória a Deus Aí uma velhinha Chamada Celina Albuquerque Diz Eu quero Eu aceito Vão para a minha casa Eu gostei dessa doutrina Aleluia Vão lá para casa No segundo culto Na casa dela Jesus batizou ela Com o Espírito Santo Aleluia 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 Espírito Santo Vai tomando O Brasil inteiro Belém do Pará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco 1915 Chega em Maceió Amém Chega em São Miguel dos Campos Aleluia Essa chama não pode se apagar Amém Levante a mão direita Assim para o céu Amém Essa chama não pode se apagar Amém Não deixe essa chama se apagar Amém Diga bem alto assim Diga assim Depender de mim Depender de mim Essa chama Essa chama Não vai se apagar Não vai se apagar Eu quero que você diga pela segunda vez Mas diga bem forte Diga assim Se depender de mim Se depender de mim Essa chama Não vai se apagar Diga bem alto agora Para ouvir mais longe Diga se depender de mim Se depender de mim Essa chama Esta chama Não vai se apagar Não vai se apagar Aleluia Quem pode levantar a mão Para glorificar a Deus Nos últimos dias acontecerá Diz Deus Diz Deus Que do meu Espírito Derramarei sobre toda Pentecostes Pentecostes Era uma festa Levar a sua colheita Que agora é comigo Que agora é comigo Aleluia Não vai ser só uma festa Tradicional não Eu vou entrar na festa Eu vou entrar na festa Se o Espírito Santo Oh glória a Deus Você pode colocar a mão no ombro Desse crente aí Que está do seu lado E dizer para ele Digo agir de Deus É de repente De repente De repente Ele pode mudar a sua história Glória De repente Ele pode agir na sua vida De repente Ele pode lhe encher De poder De repente Ele pode lhe batizar De repente Ele pode lhe dar Dões espirituais De repente De repente De repente Deus pode entrar Com a vitória Na sua vida Aleluia O de repente De Deus O de repente De Deus Veio do céu Veio do céu Aleluia Um som Como de um vento Veemente Impetuoso Agora não era mais O vento comum Que estava balançando Aqueles molhos Mas agora foi Um vento diferente Aleluia Um vento sobrenatural Como um vento Veemente Impetuoso Encheu a casa Em que estavam Assentados E o verso 3 Diz E foram vistas Aleluia Foram vistas Eu fico preocupado Com esse negócio De batismo Com o Espírito Santo Que você tem Que está perguntando Você recebeu Você foi batizado Foram vistas Quando Jesus batiza Todo mundo vê Aleluia Foram vistas Línguas repartidas Como o que de fogo As quais pousavam Sobre cada um Dava para ver As tochas de fogo Descendo na cabeça Dos crentes Fogo na cabeça Dos crentes Sobre cada um Sobre Quer dizer Na cabeça Disse aquela Tocha de fogo E o crente Aí diz Foram vistas Língua Aleluia E o verso 4 Como é que diz E todos Vou repetir de novo E todos Não foi meia dúzia Nenhuma dúzia Foram Todos Jesus não quer ver Só meia dúzia Cheio do Espírito Ele quer ver Todos Eu creio Que antes da vinda De Jesus Eu ainda vou ver Essa igreja Toda cheia Do Espírito Todos Foram Cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Primeiro Você tem que ser Cheio Primeiro Você vai ser Cheio O Espírito Vai lhe enchendo Você vai Glorificando Abre a boca Porque se for De boca fechada Não recebe Salmo 81 Diz assim Abre bem A tua boca E eu Tá Encherei Aleluia Tem gente que quer ser cheio Mas de boca Fechada Você comeu Jacamole Vai estar com os lábios Travados Sem abrir Abre essa boca E dê glória O nome Desse Jesus Maravilhoso Glória a Deus Aleluia Quem quer sair daqui Cheio esta noite Amém Só vai sair Se abrir a boca E dê glória Glória a Deus Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Quem quer sair cheio Aleluia Aqui do lado Aqui ó Quem é que quer sair cheio Abre bem a tua boca Quem quer sair cheio Tem que abrir a boca Quem quer sair cheio Aqui desse Joel havia profetizado Glória a Deus E há de ser que depois Derramarei do meu espírito Sobre toda carne Vossos filhos Vossas filhas Profetizarão Era Deus Usando a boca De Joel Oitocentos anos Antes de Cristo Olha que coisa linda Só depois De Cristo No dia de Pentecostes Jesus já morreu Já ressuscitou Passa quarenta dias Com os discípulos Eles passam Mais dez dias De oração Completa cinquenta Pentecostes Aleluia Aí se cumpre a efusão O derramamento Do Espírito Santo Aleluia Eu disse pra vocês Que antes do arrebatamento Vem o avivamento Amém A Bíblia é cheia de figuras E lá em Gênesis 24 Eu lembrei agora Uma figura Um tipo da igreja Um tipo do Espírito Santo Lá está Abraão Lá está Isaac Lá está Rebeca Lá está Eliezer Abraão representa Deus Isaac representa Jesus Rebeca representa A igreja E Eliezer O Espírito Santo Abraão manda Eliezer Buscar a noiva Pra seu filho Eliezer vai Mas junto com Eliezer Vai nove camelos São os nove dons espirituais Glória Naqueles camelos Vai ouro Vai prata Vai Pedras preciosas É batismo com o Espírito Santo É línguas estranhas É profecia Aleluia E Eliezer Eleva pra quem Aqueles presentes Pra noiva Aleluia Aleluia Glória Ao nome de Jesus Faz o convite Rebeca Aceita o convite Vamos Pra o casamento Vamos A Isaque Que está em casa Sai até o meio Do caminho Jesus não vem Aqui a terra Pra pegar a igreja Jesus só vem Até os ares Aleluia E Eliezer Vem trazendo a noiva Prepara a noiva Dá colar De ouro Pendente de prata Ornamento A toda a noiva Ai irmão A igreja que vai subir Uma igreja linda 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 Toda ataviada Aleluia Ai lá vem Eliezer com Rebeca Glória a Deus E vai se aproximando Ai Rebeca olha E vê o noivo No caminho E ai ela pergunta Quem é aquele? Eliezer diz É o noivo Eu acho lindo Que a igreja Entende que o noivo Já vem aí Aleluia Estou dizendo Que a igreja Entende Pelo espírito Que Jesus Já vem Aí Aí sabe o que acontece Com a noiva? Ela se cobre Com o véu O véu da pureza O véu da santidade Aleluia Sabe o que significa Dizer isso? Que antes Do encontro Com Jesus Vai vir o avivamento Para cobrir A igreja de santidade Glória a Deus Cobrir a igreja De pureza Aleluia E ai vai acontecer O grande Dia Quem dá glória a Jesus? Glória a Deus Joel profetiza Louvado Dia de Pentecostes Se cumpre Louvado Mas isto É o que foi Dito Pelo profeta Joel Glória a Deus Nos últimos dias Acontecerá Glória a Deus Promessa de grandeza O avivamento Não vai ser pequeno Não Vai ser grande Amém Vai alcançar Famílias inteiras Glória a Deus Vai alcançar Nações Aleluia Vai alcançar Povos Amém A igreja está Espalhada por toda A terra Aleluia Eu tenho uma boa notícia Para lhe desta semana Estive falando com Alguns missionários E eles disseram Para mim Pastor Na África Jesus está salvando Como nunca Glória a Deus Teve uma cruzada Na África Agora Um chamamento Que foi feito Assim como se fosse O dia do evangélico E deu mais ou menos Umas 100 mil pessoas Em um lugar lá Muito grande Uma multidão inteira Como se fosse Um estádio de futebol Lutou 30 mil pessoas Aceitaram Jesus Como salvador Não levanta a mão Para dar um glória a Deus No Egito Tem culto Que está aceitando Mil pessoas 500 pessoas O povo está correndo Para as igrejas Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Nos Estados Unidos O povo está correndo Para a igreja Eu quero Jesus Eu quero um avivamento Eu quero É porque Jesus Está Voltando Levante a sua mão Para Jesus segurar Na sua mão E diga Jesus segura Na minha mão Porque nesses últimos dias Eu quero se preparar Para subir No toque da última Pronto Deixa a mão levantada Assim para Jesus Segura na minha mão Jesus Segura na minha mão 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 Abra a boca Abra a boca Segura na minha mão Segura na minha mão Eis que eu te tomo Pela tua mão direita E te digo Não temas Porque eu sou contigo Abra esta boca santa Adore e glorifique O nome desse A igreja vai se levantar Como um exército Poderoso Invencível Glorioso Mas pastor Tem lugar que a coisa Está séria Está muito difícil Parece Um vale de ossos secos E onde estão Os ezequias de Deus Onde estão os ezequias de Deus Nunca foi fácil Para ninguém Se levanta Ezequiel E profetiza Sobre este vale Os ossos estavam secos Mais do que secos Está no superlativo Sequíssimos Aleluia Mas o Senhor disse Profetiza Sobre este vale Sabe o que é profetiza? Aí é Fala a minha palavra O vale está seco Fale a minha palavra E diga Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra Aleluia Sobre este vale Oh glória Oh glória Oh glória Será que eu posso Ouvir um glória Deus da alma Do coração Oh glória Ezequiel profetizou Clamou Aleluia Vem dos quatro ventos Ó Espírito Aí o Espírito veio Primeiro Os ossos estavam tudo separados Secos e separados Quando falta o avivamento A desunião chega Bate na porta É um para lá Outro para cá Cabeça fora do lugar Perna para um lado Braço para outro Tudo separado Aí quando o avivamento vem Primeira coisa Se juntou cada osso Glória Ao seu osso Aleluia Os ossos criaram carne Aleluia Criaram nervos Glória Criaram pele Porque o avivamento Ele é restaurador Amém Estou dizendo que o avivamento Ele é restaurador Amém Oh glória Pode estar no osso seco Mas o Espírito Santo restaura Amém Glória 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 a Deus Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo está aqui Para lhe dar vida Você está morto Não tem força nem para dar glória a Deus Mas o Espírito Santo está aqui Para lhe dar vida Glória a Jesus Para criar carne em você Criar nervos Uma pele nova Aleluia E aí Ezequiel Vai parar de profetizar Não eu vou continuar Continua profetizando Ezequiel profetiza Ah O Espírito vem Entra naqueles Corpos E aquilo que antes era Osso seco Agora se levanta Como um exército Poderoso Glória a Deus Aleluia Eu cheguei agora em Atos 2 Versículo 14 Pedro porém Pondo-se em pé Pastor o que tem a ver? Lembra um pouquinho Pedro antes Violento Com a espada Na cintura Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Crente sem avivamento É violento Glória a Deus Quando chega em casa A mulher fica assim Valei Meu Jesus Ele chegou Os meninos Para debaixo da cama Cachorro E o papagaio de lá A peste chegou Seco Vazio Violento Bravo Bravo Ainda mais com a faca de lado Um revólver Aleluia Armado Se brincar comigo É na bala Eita Jesus Está cru Crente Tu não está na carne Não Tu já está no osso Glória a Jesus Mas ainda tem jeito Glória Ainda tem jeito O Espírito Santo Te dá um jeito Amém Se o Espírito Santo Te pegar Ele vai te transformar Glória a Deus Nega Jesus Por qualquer coisa É verdade Nega Jesus Nega diante de criada De empregada Nega diante Na rua Na escola No trabalho Na faculdade Lega Por tudo Está negando Jesus Glória a Deus Pedro antes Está no vale De ossos secos Aleluia Aleluia Glória Mas agora Pedro está cheio Oh aleluia Estou dizendo que agora Pedro está cheio Glória a Deus Eu disse que o avivamento muda Amém Avivamento que o avivamento Transforma Glória a Jesus Avivamento que o avivamento Regenera Aleluia Avivamento que o avivamento Traz vida Aleluia Traz força Traz coragem Aquele crente covarde Que nega Jesus Agora não Ele se levanta E se põe em pé Glória a Jesus Aleluia Farões e relita Vós que habitais Em Jerusalém Seja vos isto notório E escutai As minhas palavras Glória a Deus Eu imagino que alguém Olhou ali e disse Como é a história Eu estou acreditando não Que é Pedro É ele mesmo Oh glória É que ele agora Está cheio Do espírito Amém É que ele agora Está avivado Esse avivamento Oh passou por ele também Amém Aleluia 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 Ele agora se levanta Veja que no vale Aleluia Os ossos se formaram Em um corpo E se levantaram Como um exército Poderoso Aleluia Uma igreja cheia do espírito Uma juventude Cheia do espírito Uma família Cheia do espírito Filhos e filhas Olha já pensou Uma casa Vossos filhos E vossas filhas Vai lá Profetizarão Olha aí Derramarei do meu espírito Acontecerá Toda carne Vai ser cheia Aleluia O pai cheio Do espírito santo Aleluia A mãe cheia Do espírito santo Aleluia Aí os filhos Cheio do espírito santo Dentro de casa O filho passa pelo outro Em línguas estranhas Hum Hum Cheio do espírito Eita Jesus Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Aleluia Você já imaginou Isso na sua casa Um avivamento espiritual Começando na sua vida Aleluia Você quer pai Você quer mãe E esse avivamento Passa para os seus filhos Glória a Deus Passa para as suas filhas Glória a Deus Até os servos Até os servos na sua casa Glória a Deus Vão ver o avivamento acontecer E vão receber também Amém Os jovens Cheios do espírito Aleluia Os velhos Cheios do espírito também Aleluia Aleluia Sua família Sua família vai se levantar Poderosa Poderosa Glória a Deus Poderosa Poderosa Uma família poderosa Na terra Oh glória a Deus Aleluia O espírito santo Está aqui Para fazer isto Esta noite Isso vai começar Quando o pastor Pode começar agora Oh aleluia Isso vai começar Quando o pastor Pode começar hoje Amém Quem crê Que pode começar hoje Amém Deixa a mão levantar Só quem crê Só quem crê Abra a boca E diga Jesus eu creio Diga alguma palavra Para Jesus Ouvir esta noite Você quer Você quer Você deseja Sua família Uma família avivada Seus filhos E suas filhas Transformados Mas pastor Meu filho Está numa situação difícil Minha filha Está numa situação difícil Mas quando o avivamento Chegar na tua casa O espírito santo Vai transformar Aquela filha Aleluia Vai transformar Aquele filho Vai transformar O ambiente Do teu lar Vai começar Na tua vida E vai encher E vai encher a tua casa Mas não vai ficar Só lá não Vai encher a rua Vai encher o bairro Vai encher a cidade E esse avivamento Vai se espalhando Por toda a terra Abra a boca E dê glória A ele nesta noite Dê mais outro glória Nesta noite Dê mais outro glória Ao Senhor Nesta noite Oh, aleluia Eu só estou começando Eu só estou começando Esta noite Aleluia A falar Sobre esse avivamento Mas eu creio Que Deus Vai mandar Um verdadeiro E genuíno Derramamento Do Espírito Quem quer receber Quem vai buscar Este avivamento Não fique de pé E dê um glória Do tamanho Da sua fé Nesta noite Glória Aleluia Oh, aleluia 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 Bendito seja Deus Aleluia